Fala galera, bem-vindo ao canal de Card Game mais época do YouTube, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje eu tô trazendo o Datamine, cara, que loucura! São 7 horas da manhã, eu acabei de acordar e vazou praticamente tudo vazou cards da Selection Box 4, que vai vir na semana que vem vazou o estrutural de Blue Eyes, vazou um monte de coisa, vazou um monte de carta e eu tô aqui pra mostrar isso pra vocês o mais rápido possível, certo? Então, como vocês sabem, mais um videozinho sem edição aí Esqueçam a minha cara de sono, porque eu estou com muito sono ainda Mas vamos lá, estamos aqui no meu Discord, tá? O Discord, esse aqui é um Discord gringo, mas nos próximos... nas próximas semanas aí, vou tentar contar um spoiler pra vocês Nós fizemos um Discord da época, estamos aí construindo uma forma bem legal pra poder mostrar isso pra vocês, deixar que vocês participem do nosso Discord E no nosso Discord a gente vai ter sim uma aba onde a gente vai jogar os Datamines pra vocês saberem o que vem pro jogo E... é... E vamos começar, né? O vídeo, né? Já dei bastante spoiler Então logo mais a gente vai ter o Discord da Epic Então, bom, galera, estamos aqui com o Discord Como vocês podem ver, isso aqui foram as cartas que foram vazadas nesse Datamine Muita carta, né? O que dá pra ver aqui, ó... A gente tem uma carta de cúbico, a gente tem um monstro de fogo A gente tem os gadgets, tanto o gold quanto o silver A gente tem o alternativo, que a gente já sabia que ia vir Tem essa carta aqui chamada The Lord of D Que é uma carta que está sendo especulada pra ser parte do estrutural do Blue Eyes A gente tem a fusão do Blue Eyes A gente tem esse Satellar Paladino Que eu não sei como que ele deve vir A gente tem essa spell Que é Infestation... Pandemic Infestation É uma boa spell pra aqueles Evil Swarm Ou E-Swarm, não sei exatamente o nome Book of Moon, que é a carta Que deve estar... que está aí na thumb Que vocês viram que foi uma carta que vazou E que vai vir na Selection Box A gente tem esses dois dragões aqui Que não sei se são tão relevantes pra gente Tem o Gadget Silver Aí a gente vai ter esse Sex Seed A gente tem a Prices, que é bem legal Ela é uma Ex Seed de Rank 1 Que faz umas coisas bem boas A gente tem esse dragão aqui que é um Rank 8 A gente tem um Bujin A gente tem a Rapazade Que é uma das spells que também está sendo especulada pra mim no estrutura No spec estrutural A gente tem as Traps Que são... enfim Eu não sei que Traps ou Reps Mas não sei se devem ser boas E temos essa carta aqui, esse outro monstro Que eu também não consigo enxergar aqui A foto que vazou Que foi essa aqui, ó Onde a gente vai ter A Balista e o High Geek Como Reprint E a gente vai ter como novidade O Book of Moon Eu imagino que o Book of Moon Seja a principal carta da Selection Por isso que ela está aqui Não acho que deve vir outra carta relevante Então você aí que estava imaginando Se viria ou não gastar na Selection Porque geralmente a Selection traz cartas Que vão vir mais pra frente Eu não sei exatamente se vale a pena gastar nela Aí no Twitter a gente teve também O post onde a Konami mostrou Como é que vai ser os matches Tanto os sleeves quanto o match que a gente escolheu Lembra aquela pesquisa que a gente respondeu lá no ano passado Qual era o principal monstro que a gente mais gostava E o arquétipo Então, o arquétipo ganhou o Elemental Hero E o monstro ganhou o DM Obviamente, mas não é show de bola E aí a gente tem também aqui Os ícones que nós vamos ganhar Que eu vou ter esse ícone com certeza Mas é muito louco ver isso aqui, ó Os principais monstros O monstro que o pessoal mais gosta Continua sendo o DM e o Blue Eyes Por mais aí que o Duel Monsters tenha Sei lá, faz 20 anos que o anime começou Terminou, sei lá, 15 anos E eles continuam sendo as principais marcas da companhia, né Aí aqui como arquétipos A gente tem Elemental Hero, Blackwing Com o segundo, Shireno E com o terceiro, Cyber Dragon E Aroma Muito louco Aí você não tinha visto o quinto lugar aqui Aí a gente tem a foto do Estruturing Enfim, não tem as cartas Não tem o que falar E aí a gente tem isso aqui Que são as duas cartas que provavelmente devem vir pra gente Primeiro é o The King of G O efeito dele é o seguinte Ele é considerado Lord of G Lord of G é uma carta bem antiga Que o Lord of G junto com aquela flauta Se o Lord of G tá no campo Você usa a flauta Você pode dar Special Sum de dois Dragões da mão E basicamente ele é um Lord of G 2.0 Porque você descarta uma spell, uma track da mão Busca a flauta E aí você usa a flauta e dá a Special de dois Dragões A Dragon Revival Rapazaldi Ela comba com o The King of G Porque se você controlar um Spellcaster Você pode dar um Reborn de dois Dragões do Cemitério Um deles tem que ser um monstro Pelo menos um deles tem que ser um monstro normal Então assim Essas duas cartas Principalmente a Rapazaldi Eu acho que ela deve ter uma chance maior De rodar no futuro meta aí De Dragão Branco Porém O The King of G eu acho uma boa carta Mas eu acho que não deve rodar em Blue Eyes Eu acho que essa versão de Blue Eyes com o Alternative Vai ser uma versão muito mais agressiva A gente tem aqui a Infestation Pandemic Que é uma boa carta O efeito é excelente Eu só não sei se o arquétipo do New Orleans vai aguentar Vai ter um boost tão grande só por causa dessa carta Que é todos os monstros e Swarm Que você atualmente controla São inafetadas por Spell e Trap Neste turno E ela é uma Spillrap rápida Então você pode dar em Chain alguma Trap Que alguém utilizar Que seu adversário utilizar Aí a gente tem esses Dragões Que também devem vir Meu palpite é que eles venham como SR da Selection Box A Selection Box sempre traz alguma UR Uma ou duas URs novas E algumas SRs novas também Eu imagino que esses três devam vir como SR Eu acho Mas aqui embaixo a gente tem os Sleeves Esse é o Sleeve que nós vamos ganhar No aniversário, na campanha de aniversário Esse é o Match que nós vamos ganhar Esse Sleeve aqui eu achei muito legal Mas ainda não sei como que a gente vai ganhar isso aqui Assim como o Match Esse Match é muito louco Mas eu não sei como é que a gente vai ganhar esse Match Não A gente vai ter Sleeve e Play Match do Alternativo Que por sinal é bem bonito esse Play Match aqui A gente vai ter um Sleeve da campanha de 4 anos Ou seja, além daqueles dois em cima Que tem o mundo dos Exo e do Dual Monster E a gente vai ter um Match animado E essas são as 5 feições da animação Então eu vou mostrar aqui pra vocês A primeira é o DM com o Yugi A segunda é o Kaiba com o Blue Eyes A terceira é o Jaden com o Nils A quarta é o Yusei e o Stardust E a quinta é esse menininho que eu não sei o nome Yuma, né? E o Utopia E pra finalizar o vídeo, galera Eu trouxe também, eu quero trazer pra vocês Antes de finalizar, obviamente Fechou? Cadê? 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 Eu falei tanto do Book of Moon Só que eu não falei o efeito pra vocês Book of Moon tem um efeito muito parecido com a Kanádia Você escolhe um monstro no campo Que tá de barriga pra cima E você coloca ele de barriga pra baixo Enfim, um efeito que é forte O Book of Moon ficou banido por muito tempo dentro do TCG Faz uns, acho que talvez um ano e meio Que ele saiu da banlist E agora tá podendo utilizar sem problemas no TCG É uma carta que pode dar um problema Mas eu acredito que não Porque o que acontece? O pessoal tá falando Ah, mas eu tenho o mesmo efeito da Kanádia E a Kanádia ainda vira um monstro logo depois Mas o problema é que assim Se você pegar hoje Qualquer carta que tem o mesmo efeito Só que essa carta é Treff E essa carta E a outra carta É uma spell Quick Effect Que é o caso de Book of Moon A Quick Effect sempre vai ser melhor do que a Treff Sempre Não tenho o que falar A Treff sempre tem que esperar um turno Tem vários Tem alguns problemas Digamos assim Em relação a Spell E ainda mais que o Book of Moon Não é o Once Per Turn Então eu posso dar 3 dessa no mesmo turno seguido Então eu não sei exatamente Se ela vai ser um Game Changer Que a gente fala Isso vai mudar o jogo Mas não acredito que vai mudar Mas é uma carta muito boa Muito forte Se você tiver condição financeira Ou sorte De conseguir algumas cópias dela Acho que vale super a pena Acho que ela vai ser uma boa aquização Para o deck de vocês Beleza? E aí por último A gente tem aqui a animaçãozinha Do alternativo Que eu achei Animal Vou até aqui voltar um pouquinho Porque eu estava assistindo a animação E um negócio que eu quero Antes de mostrar isso aqui Vocês vão ver Que quando esses monstros Eles entram em campo Eles estão vindo com uma raridade diferente Tem um pessoal falando aí Que é uma raridade Ghost Ghost é um tipo de raridade Que tem aqui no TCG Que você mexe a carta assim E a carta vai mexendo Parece que ela é 3D E quando eu dar play aqui Vocês vão ver Vocês vão ver Que essa carta do Kaiba Ela está mexendo de um jeito diferente Vou dar play aqui E a gente já vai assistir a animação juntos Percebe? Que está diferente aqui Está vendo? Ele brilhando de uma forma diferente Estão dizendo que é uma nova raridade Vamos ver Agora vem a animação Vem o bichão Olha o bichão vindo aí Na moral Podem falar o que for da Konami Que a Konami não solta as cartas Não sei o que Não sei o que lá Mas quando ela quer fazer um negócio direito Ela faz e é Mano Animal Animal Galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Estou tentando trazer o vídeo Estes tipos de informação Para vocês o mais rápido possível Se você tem gostado desse tipo de formato Comenta aqui embaixo Dá like no nosso vídeo E se você achar que esse vídeo Foi relevante o suficiente Foi bom para você assistir Te deu um bom entretenimento Pega ele Joga nos grupos de Whatsapp Lá nas páginas de Facebook Que ajuda muito a gente Divulgar o nosso trabalho Beleza? Vejo vocês no vídeo de amanhã Valeu e fui!